E olha gente, vamos falar agora sobre o seu carro, né? Toda quinta-feira tem dicas bem legais pra você na nossa oficina. E aí pessoal, tudo bem? Toda semana nós estamos aqui pra trazer informações importantes para os motoristas. E hoje o Na Oficina tá sofisticado, viu? É, a gente vai mostrar quais são os itens multimídia do carro. São equipamentos modernos de última geração que foram criados pra facilitar ainda mais a vida dos condutores. A gente vai mostrar alguns deles agora. Tem o DVD, o GPS, o sistema de Bluetooth, o rádio e muitos carros também já saem das fábricas com entrada USB. E tem muito mais. Com certeza você conhece algum desses itens. Mas os veículos que ainda não têm esses aparelhos mais modernos direto da fábrica, não tem problema. Eles podem ser instalados depois. Basta escolher o modelo compatível com o sistema de multimídia do seu veículo. Analisar também a cor do banco do seu carro, pra ele ser da mesma cor, por questões estéticas também. E levar numa loja especializada pra estar efetuando a instalação desse produto. Apesar de ser um serviço bem rápido, a mão de obra precisa ser especializada. Precisa ser colocada por um técnico especializado nesse tipo de serviço. Eles vão fazer uma instalação e você não perderá a garantia do seu veículo por estar instalando esse item. Muitos veículos também têm um aparelho que ajuda muito, principalmente quem tem dificuldade pra estacionar o carro. São as câmeras de ré. Mas elas não trabalham sozinhas na hora de ajudar a fazer as manobras. Ela possui alguns aliados pro seu bom funcionamento e pra maior comodidade de segurança do motorista. Um deles é o sensor de estacionamento, certo? É esse dispositivo aqui, que possui disponível em várias cores, que auxilia o motorista na hora de estar estacionando. Ele emite bips sonoros pra avisar o motorista sobre os obstáculos que ele tem. Ele pode ser instalado tanto no para-choque traseiro, né? Que é de maior utilidade, mas também pode ser instalado no para-choque dianteiro também. Agora a gente vai falar de orçamento. Qual será o valor dos aparelhos multimídias? O Lucas Lima, claro, já separou os preços de cada item pra você. O preço de uma central multimídia varia com a marca e as funcionalidades disponíveis num produto. Gira em torno de mil, dois mil, podendo chegar às vezes até quatro mil reais uma central multimídia. A mão de obra gira em torno de duzentos reais também. Vale destacar que os produtos adicionais, como por exemplo câmera de ré, sensor de estacionamento, não fazem parte. São produtos separados, vendidos separadamente e com a mão de obra também separada, em torno de cem reais por produto. Ah, e o Lucas Lima também vai tirar a dúvida de um telespectador. Meu carro não possui kit multimídia. Eu conseguiria instalar o kit multimídia e usar as funções dele através de um controle remoto no volante? Sim, isso é possível, desde que você tenha uma interface de controle de som no volante. Essa interface é um dispositivo vendido separadamente, gira em torno de quatrocentos reais mais ou menos. É necessária uma mão de obra especializada pra instalação desse produto, que gira em torno de cem reais mais ou menos. E precisa ser instalada por um profissional capacitado, para que você não perca a garantia do seu veículo. No caso, se o seu veículo for um carro zero e ainda tiver garantia de fábrica. Espero que essas dicas ajudem a deixar o seu carro mais moderno e você mais antenado com o mundo da tecnologia. Esse foi o Na Oficina de hoje. Na semana que vem tem mais novidades pra você. E não esqueça, a gente também se encontra na internet. É só acessar o SBTinterior.com. Lá você pode ver de novo esse e outros assuntos e ainda tem dica extra do nosso especialista. Porque aqui no SBTinterior você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho